O Maringá não tomou conhecimento do Marcílio Dias e jogando em casa foi superior na partida Decretou a classificação ainda no primeiro tempo Morelli abriu o placar Robertinho, livre de marcação, chutou rasteiro para fechar a conta 2x0 para o time paranaense que carimbou a vaga na terceira fase da Copa do Brasil Já o marinheiro foi eliminado na segunda fase da primeira participação nessa competição milionária Viemos aqui para poder passar de fase e ganhar o jogo Infelizmente não conseguimos Eles foram competentes, por isso eles passaram de fase A gente vem já de uma campanha difícil Graças a Deus conseguimos salvar na última rodada É difícil Esse jogo foi o que esse grupo podia dar Eliminada da Copa do Brasil e fora do catarinense desse ano A equipe de Itajaí volta a ter o calendário só no segundo semestre de 2023 Com a Copa Santa Catarina